Bom dia galera do canal Feira e Eventos É isso aí galera, hoje estamos aqui Minha plantação de maracujá aqui galera De tanta gente falar em coisa tristeza Que eu tenho mostrado para vocês ontem Lá na feira de Uricuri que foi suspenso Por causa daquele movimento da doença né galera Hoje eu vou mostrar para vocês aqui Meu plantio de maracujá Graças a Deus eu já tenho mostrado para vocês Está dando certo Aqui ó Já bastante fruto maduro Se você ver aí pelo chão Aí é só Um momento de alegria Não sei se pode ver aí Bastante carregado Para você ver o carrega aqui galera Como é que ele está Daqui para frente aquilo vai carregar Aquilo é novo Vamos olhar aqui o tamanho desses frutos galera Não cabe na palma da minha mão Você vê bastante sadio Hoje eu vou mostrar para vocês Mas eu vou mostrar para vocês Um momento depois . 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 É isso aí galera, estamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser, valeu Show de bola, estamos juntos Aqui a plantação Começando a dar resultado galera Vocês podem ver aí Aqui ó